E aí gurizada, cara, tô fazendo um vídeo de Skyforge aí pra quem não conhece, e desculpa a voz aí que tá gripado, mas eu vou tentar ser o mais rápido possível pra não deixar o vídeo longo. O Joe tinha me falado que os gráficos estavam quase de next gen, tava foda, falei, porra não, Joe, tem o Black Desert que vai sair, o Moonlight, tem gráfico bem melhor que o Skyforge, por quê? Cara, quando eu joguei Closed Beta, o gráfico tava muito feinho, cara, tipo, legal, mas feinho, as texturas, cara, muito mal feita, porque, tipo, saca ali a ombreira do meu personagem, tá vendo? Tem uma textura legal ali, ó, tu vê a profundidade nela, a própria arma, ó, não tá perfeito, mas, pô, muito bom, né, o jogo online, pô. O que que tinha no Closed Beta, cara, parecia que a textura isso tinha desenhado num papel, cara, e colado em cima da, 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 do personagem, cara, não tinha profundidade, pixel estourado, e, cara, tá muito bonito, vou mostrar isso aqui, ó, rapidinho. Olha só, velho, olha lá embaixo a cidade, cara, e aí? Vai dizer o quê? Pô, o gráfico tá foda, mano, tá bonito pra caralho, velho. Olha só, olha as linhas de, de luz dos carros, porra, dos carros que tão voando também, porra, lembra até Tron, cara. O jogo tá com bastante, pessoal, aqui é onde que tu cria personagens, tu, tu nem cria, tu entrou no jogo, tu é largado aqui, velho, entendeu? Criou o jogador, cai aqui, ó, e já tem muito player. E nos mapas que eu fui também. Resumindo também, as classes aqui, ó, você tem três classes, funciona como Final Fantasy XIV. Você cria um personagem, pode ter todas as classes nesse mesmo personagem. Eu acho isso legal, não precisa ficar criando vários chares, entendeu? Eu tô jogando de Lightbring, seria uma classe, Lightbinder, seria uma classe de suporte. Tem um ataque de longo alcance, dano legal, um dano intenso, golpe de área, que é bem bom agora no começo, não sei se pra frente vai ser tão bom, provavelmente deve aumentar a força dele. Tem um Protect, quando acaba o Protect, ela explode, dá dano. O mesmo ataque que eu tiro dano dos inimigos, eu posso buffar os aliados, então é uma classe de suporte, já diz aqui. Paladín, embora esteja em defensa, mais pra frente, que eu joguei bastante com os Betos de Paladín, mais pra frente fica apertado, matar os bosses, meu amigo. Às vezes tem que trocar pro Lightbinder, por causa dos golpes de áreas e um pouco de defesa, um pouco do suporte que ele dá, do Protect que ele dá. Embora o Paladín tenha o Protect, tem um dano bom, é legal, eu gosto de jogar de tanque, mas... Não é fácil pra frente não, não vai achando que é defensa ali, que você vai tankar tudo ali. Que nem o Lidardo tá jogando o Cabal 2 ali com o tanque, leva uma dungeon inteira. O Cryomancer Attack, já diz o nome aqui, deixa eu te mostrar as skills, né, o Paladín tem essa sequência aqui, de golpes. Então você irrita, 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 né, um, dois hits, te libera esse, três hits, te libera esse, e aqui ainda tá pra abrir. Apertou uma vez esse botão, ele dá um golpe em área, né, e se carregando, ele dá um golpe mais forte, né. Já o Light Binder, é, não tem esse change combo, já mostra aqui, é um golpe único, dá pra te dar charge também. E o Cryomancer é um mago de gelo, como eu já diz o nome, né, o ataque, que é um dano bom. Tava no mapa ali, vocês vão poder ver no vídeo, se eu não me engano, vai aparecer um Cryomancer. E, pô, ele dá um dano de área legal também, muito bom. Quem comprou o pacote Founder, o meu é o básico, é só pra ter acesso ao Closed Beta, mas tem um pacote mediano, que eu acho que ele te dá direito a uma montaria, que é uma moto, e te libera outras classes aqui, né. Mais classes, acho que tem um Besec, aqui, que tem um espadão de duas mãos, pegar o pacote mais caro, vai ter mais bonificações, acho que mais uma classe, acho que é Gunner. Posso estar errado, é só vocês verem lá no site. Só que, pô, é caro, se era caro antes, imagina agora, né, com o download do jeito que tá. Infelizmente, galera, o jogo é instanciado, não é mundo aberto, entendeu, como é que ele funciona. Se o loading aqui não demorar, eu mostro pra vocês, senão eu corto o vídeo e já pulo pra outro. Tipo, aqui, tudo bem, né, você vai pra um, você tá num observatório, você vai pro outro, né, ou pra cidade, né. Mas o que que a gente espera, porra, se eu vou pro planeta, eu gostaria de andar pro todo planeta, como os RPGs que a gente é acostumado. Mas não. Final Fantasy, 14 é assim, Level Inter é assim. Deixa eu ver... A maioria dos jogos, assim, são separados por mapas, agora me falha o nome. Aqui é a estação, ó. Gráfico legal, pode ver a quantidade de gente que tá aqui. Imagina, cara, isso aqui é só pros founders, imagina quando abrir o Open Beta, que é galera em massa. Pra poder entrar nessa porra aqui, cara. Olha só quantos players aqui, ó, esperando pra fazer as missões. Aqui, basicamente, quem jogou mais effects sabe que na nave do Shepard, você chega no... Naquele mapa do universo, pode escolher pra onde você vai. Aqui funciona do mesmo jeito. Você escolhe aqui, o... Por enquanto só tá liberado aqui, ó. Essa região pra mim. E você vai na região. Pode ver que eu já... Eu já completei uma vez ela aqui. E... Eu posso entrar a hora que eu quiser. Pode ver que tem pelo h0 de 4, h0 de 1, os pontos que você ganha lá dentro. Eu vou dar um join pra vocês verem. Você tem... Você entra aqui e você vai ter determinada quest. Entendeu? Uma quest padrão. Onde você vai fazer ela. Vai cumprir os objetivos. Você vai entregar pro NPC e você vai ganhar uma nota. Entendeu? Você vai ganhar um... Um parecer. E você volta pra nave. Então você fica fazendo-se direto. Você entrega a quest. Ganha... A bonificação. Volta pra nave. Você habilita novas áreas no planeta. Desculpa. Você volta pra nave. Entrega a quest. Habilita outra... Outra parte do planeta. Entra. Faz a quest. Ganha a bonificação. Volta pra nave. Não curti muito isso não. Gostaria de ter um mundo aberto. Você se facilita na criação do jogo. Como eu disse aqui. Tem um range bom. Tem um dano bom. Esse aqui é o Crymancer. Pra ver que é um dano um pouco mais alto que o meu. Eu posso bufar ele. Tá vendo lá? Tá vendo? Bom, galera. Vou mostrar aqui. Como funciona. Light Binder. Ele tem esse golpe em área. Que eu falei que é muito bom. Dá um dano bom. Os mobs. Se você castar ele de novo. Provavelmente vai morrer aqui. Porra, mano. Que que... Aff, mano. Bom, galera. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu já tava numa batalha aqui. Como é que funciona o Light Binder. Ele é uma classe de ataque em range. Tem um dano médio bom. Como você pode ver, ó. É bem alto o range dele. Você tem que cuidar como ele é active ou não atacar. Impact de mob. Pra não tomar sufoco. Tem esse golpe em área aqui, ó. Muito bom. Você tem um Protect. Que quando ele tira o Protect, eles tomam um dano. Eu vou mostrar aqui. Ó. Tomaram o dano. Você tem um golpe single. Tira muito dano. Essa chuva de luz. Você tem a finalização. Todas as classes tem essa finalização. Você praticamente evapora o mob. Integra. Integra. Tá. É uma classe boa de jogar. Fácil de jogar. Correto. Vou mostrar outra classe pra vocês aqui. Paladinho. Só clicar aqui, ó. Com toque de botão, você troca. Muito bom. Muito bom mesmo. Então o Paladinho funciona com combos. Olha. Pode ver que toda hora tá mudando lá embaixo a minha barrinha de combo, ó. Só que tô dando um botão só. Finalização que eu falei pra vocês. Quer ver? Você evapora o mob praticamente. É quando ele tá com a finaleira da vida. O próprio jogo tá me ensinando. Né? Fazer o combo. Vamos primeiro entrar aqui com o golpe em área. Olha. Aqui seria um charge. Né? Desculpa. Tava pressionando. Aqui, ó. Vou dar o primeiro combo. Primeiro toque. Segundo combo. Um X. Um golpe reto. Ó. Né? Tá na... Na área. Ele acerta. Aqui. Esse é o mais forte também. O que mais possui o MP. Quer ver? Dois toques. Um high. Dois toques. Um high. O jogo, vamos dizer assim, ele é bem preciso. Tá? Então, se você deu dois toques no mouse, ele vai aparecer o combo. Se você der um terceiro toque, abraço. Entendeu? Não é a hora que ele executa. É o teu toque no mouse. Tem que cuidar disso. Às vezes você se perde no combo. Bom. Já mostrei o paladino. Vamos mostrar o Cryomancer. Porra. Eu tô com... Eu devo estar com equipe pra eles aqui. Peguei aí quando eu fiz essa missão. Esse mapa eu já vim. Pegue. Deixa eu equipar aqui. Pro Cryomancer. Beleza. Ela vai dar um dano... A arma dele tá aqui, ó. Como se fosse um cristal de gelo. E vamos lá. Golpe básico. Segundo golpe. Botou um direito mais forte. Pode ver. Também esse golpe aqui, ó. Que lhe dá silence nos mobs. Vamos executar aqui pra vocês verem. Isso é tipo uma skiff de gelo. Bioga sabe muito bem disso, né? A gente sabe o que passou na... Casa de Gêmeos. É isso aí, galera. Vocês vão ter que ver a classe que vocês gostam mais de jogar. Dano, magos, porte. Eu curti... Essa aqui, cara. Eu sempre gosto, mas... Vou tentar focar nessa aqui. Porra, aquelas fotos que eu botei no grupo. Olha só. Que maneiro, cara. Olha só esse gráfico. Pode ver. Ele muda o ângulo da câmera. Conforme você tá aqui, ó. Aqui, ó. Você tá bem perto, né? Então, conforme você vai afastando, normal, né? Que a gente já conhece. Mas quando você bota a câmera mais abaixo, ele abre a câmera. E dá um efeito muito legal. Vamos lá. Onde é que tem o... O Boss Field. Se ele tiver up, eu já mato. Pra vocês verem que legal a batalha. Uma batalha mais longa, né? Também não é bicho de sete cabeça, né? Map inicial é fácil pra caralho também. Mas conforme vai avançando, tem umas missões... Fudidas, cara. Você passa muita raiva com os Boss, cara. Vamos lá. Vamos dar o golpe mais forte que eu tenho, né? Agora eu tô num frenesi. Vamos fugir. Praticamente, tu vai usar bastante essa esquiva. Né? É um jogo que vai exigir uma hora... Ó. Prime Manso chegou. Já vai dar um boost no... Na morte dele. Deixa eu ver se consigo... Vou falar aqui, ó. Vamos falar aqui. P. Mudamos. Vamos pro Boss de novo. Vamos dar... Executar ele. Abraço. São bolas de vidas. Conforme você vai lutando com o Boss... Até com o inimigo bem mole, só essas bolas de vida. É muito útil. Muito útil mesmo. Como eu falei, ó. Você completa as missões. PTF. Guerra e Bonificação. E o jogo é esse, galera. É um jogo legal, divertido. Espero que agora com bastante player. Ó. Pra quem comprou o Founder. A motoca do magrão, véi. Bonita, né? Mas é isso aí. Não permete se a galera aí da Gladiadores for jogar. Que a gente joga, joga junto. Eu é difícil ficar num jogo só, vocês sabem. Né? Tem o The Witch pra virar. Assassin's Creed. E agora sai essa porra aqui do Skyforge. Os caras deram uma melhorada no jogo. Vai sair o Wood Star também. Logo. Free. Cara, é muito jogo bom. Espero que tenham gostado do vídeo. Tornado minha voz. É isso. Valeu. Um abraço. Tornado minha voz. Obrigado.